Na moral, ti, você é fraco, cê tenta debater, mas não passa de um pela saco Aê, na moral, não vem querer cê modinha, com meu conteúdo eu faço cê, perder a linha Você faz é pra pegar menina, pode tá, se é que entende, eu faço rap e minhas letras é mais consciente É quente, é quente, aí ó, pelo menos o que eu canto eu vivo, é quente Você fala uma coisa e a outra pessoalmente, tá vendo? Então, a verdade é que é dita, cê tá ligado, tipo, presta atenção, como é a fita Não vou perder a linha, não, se identifica, porque eu vi amassar o otário e não passou outra pinta Se é que cê entende, né, que eu sou cruel, e agora nessa você vai perder o carretão Chapeuzinho vermelho, não, olha só, presta atenção, pode falar o que quiser, que freguês, tem razão, não é não? Então, aqui eu sou sincero, te humilhei uma vez e hoje vai ser dois a zero Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, barulho pras rimas do rap Barulho pras rimas do krauk Prazer no krauk, krauk recomeça Eu quero ver, eu quero ver Vai, 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 vai Eu mando na moral, lobo, você tá mais pra bobo, mal Porque na rima, você tá mal E agora eu vou te esculachando no flow, estilo K mal Se é que cê entende como eu faço Não adianta a ti porque você não representa esse espaço É foda, moleque, olha só como que eu digo Cê tá ligado, leque, cê não vai peitar comigo Na camisa tem blunt, mas eu mando nesse instante E Trump ganhou, então fala menos E Trump, se é que cê entende, em vez de falar de mim Porque o bagulho é louco, leque, e eu é assim Eu tenho o que eu tenho porque eu quero o que rala É essa a diferença entre quem Trump e quem fala Já vou chegando na sessão e faço você passar mal Lá fora ia te deixar me mafito, original Cê quer reclamar o namoral, sem alarde Cê não passa de um copiador aqui, cê é covarde Eu fumo na blot, canto e não fico mudo A fumaça que eu trago, transformo no rap, só em conteúdo Você é de V.O. até porque cê não é rap E cê não passa de um ator Na mural, nós vamos bater de frente, para e assemelha Cê não solta piba, mas sua rima é embrameira Então vai, então vai, então vai, então vai Barulho pras rimas do Kralt Barulho pras rimas do do Rap Sangue! Sangue! Ô Bob, testa o mic aí Ô Kralt Eu falei pra testar O mic tá funcionando Ye 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 Ah, ah Wuh, 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 wuh Aí, o rap é pra unir os mano e também as mina Minha intenção é ruir, mas pior é sua rima Se é que cê entende, então presta atenção Não adianta moleque, cê sabe que é muito pesado nessa sessão Aí, na moral tio, você peça mal Tá pedindo hon, 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 não é preciso pedir barulho, nega infecção real Cê tá entendendo truta qualquer fita em Marechal Não é o bosta do Kralt que respira Ué, é isso que eu não entendo Cê vem com as rimas do Marechal E há dez segundos atrás cê falou que era o original Tá vendo? Isso é contraditório E você é a Maju que eu vou mandar lá pro velório Aô, na moral, você é a que não dá mais Eu sou original e aprendo com os originais Cê tá me entendendo na moral Vem aqui sentar no colo Cê não aprende com os originais Cê aprende com os originais Cê aprende com os originais Cê tá me entendendo Tiozão, quer falar de polo Perente uma paz de um malandro O papo de sentar no colo Qual é a sua vida? Tio, matei a sua postura Se não vou te apresentar O que que minha rima te fura? Aê, sua rima me fura Pode estar seu arrombado Vem sentar no colo Cê é um putão Cê é uma pela saco Aê, na moral tio Se eu vou falando assim Cê senta no colo no chão Sua rima não é verdade Aê, tá vendo tio Olha só Eu mando a rima Pelo menos que o meu sou Quem senta no meu colo Eu sou as menina No céu não Tá vindo logo abaixo Pelo tio rapaziado Eu vim falar isso Pão macho Aê, na moral tio Seu rima tem na televância Que se não se ocorre as menina Não as criança Aê, na moral Você é muito fraco E não traz a informação Rapaz Os caras são do Marco Au Então vai, então vai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do Krellk Barulho pras rimas do Durep Krellk passou